É isso aí, a gente vai continuar falando aqui de notícias da nossa região. Prefeitura de Rio Preto está com matrículas e inscrições abertas para o ano letivo de 2019 na rede municipal de ensino. A gente volta ao vivo para a cidade agora com a Melissa Alcântara que está ali em frente à Secretaria de Educação. Melissa, bom dia para você. Qual que é o público-alvo das inscrições? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, as inscrições nesse momento são para aqueles estudantes que estavam na rede particular e desejam agora migrar para a rede municipal de ensino. Mas quem tem todos os detalhes e vai explicar direitinho para a gente é o assessor aqui da Secretaria de Educação, João Ernesto Nicoletti. João, bom dia. Os alunos que já estavam na rede municipal estavam com a matrícula garantida. É isso, bom dia. Isso, bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. Os cerca de 40.300 alunos das nossas 134 escolas que estudaram em 2018 já estão com a matrícula garantida para o ano de 2019. Inclusive já fizeram a matrícula. E agora esse momento é para aqueles que estão fora do sistema público de ensino. Os que estão fora da escola e os que estão em escolas particulares que queiram vir para a rede municipal. E essas pessoas devem ir a que lugares para fazer essa inscrição? Certo. Para matrícula de 0 a 3 anos, período integral, devem procurar o Poupa Tempo. E lá no Poupa Tempo eles podem indicar até 5 escolas, que são escolas próximas às residências ou próximo ao local de trabalho dos pais. Para período parcial e a partir de 4 anos, podem procurar as escolas de interesse. Então vai até a escola de interesse e solicita a vaga. Havendo vaga, já é efetuada a matrícula. Caso não haja vaga naquela escola, é feita uma inscrição e a própria secretaria, então, vai indicar a escola mais próxima da residência desse pai. E dependendo oferece também o transporte público? Exatamente. Se não houver a vaga próxima à escola, e dependendo da distância, o município oferece também o transporte. E que documentos os pais ou responsáveis devem levar? Em qualquer dos casos, devem levar a certidão de nascimento, devem levar a comprovante de residência e a declaração de atualização vacinal, que pode ser conseguida nos centros de saúde, nos postos de saúde. E se por acaso tem alguma vacina atrasada, essa vacina é regularizada e aí o órgão de saúde oferece a declaração. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Casa grande. Tá certo, Melissa. Obrigada pelas informações ao vivo de Rio Preto. Prestação de serviço também aqui no nosso SBT Interior.